MÚSICA Conta que ser de balada Que o reino, reino sem o mar Mente morta a sua amada Diz o seu sem lugar E por onde movilada Depois de gasto um desoiro Nasceu a graça encantada Numa taça, toda doido Quando por ela Vavia morto sem pregar Salvoso, triste, sorria Com vontade de chorar Certa noite imedulada À luz do ar divino Deixou a porta bem chamada E fez chamar-se destino Numa arância de graça Com a morta se juntar Bebeu veneno, plantasse E atirou com a raça ao mar Ao seu seio não há nada Que se possa igualar Nem a taça da balada Que chaste no fundo do mar Ao seu seio não há nada Que se possa igualar Nem a taça da balada Que chaste no fundo do mar Que chaste no fundo do mar Ou seu seio não há nada Que se possa igualar Nem a taça da balada Que chaste no fundo do mar Que chaste no fundo do mar Se helped em que seimentasse Você até oustá Sina Oresse Mãe Bom Mãe Peñ Saúde Da Saúde ье